Supermercado Sertanejo, o mais novo da região. Oferecendo a seus clientes gêneros alimentícios, verduras, frutas, frios, laticínios, açougue e padaria. Supermercado Sertanejo, com uma variedade de produtos e popularidade para atender Brasileia, Estado do Acre, visitantes, viajantes e países vizinhos, Bolívia e Peru. Pra você amigo cliente, dispomos de estacionamento para o seu veículo. Supermercado Sertanejo, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Obrigado. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.